. . . Foi! Foi! Consegui! Só cai no meu Free Fire. Agora acabou só. E eu tenho receio do Platina. Não tem Dima. Aí sim. Já tu mandou o link e foi lá no grupo. Não, não é aquele mais não. Vou mandar de novo, espera aí. Deixa eu acabar essa, né? E a DPI Mó. Olha o Ton, tomei costa. Vívia e esse. Aqui costa. Ah, meu deus do céu, irei capar daquele ainda Onde se eu vou arrumar esse negócio aqui? Olha isso! Deixa eu pegar a arma Olha Oh, tem dois aqui, os dois tá aqui Bora E os cavalos lá, correndo Agora eu já vou melhor, peraí que eu tava O meu bicho demorou que só pra entrar, essa desgraça Tem que botar no padrão Também vai jogar agora, calma Tô assistindo mulaninha Ah, pega Thompson, véi O Richard ferrou meu dedo hoje, eu tava jogando bola com ele Aí logo o minguinho, véi E os cavalos, tudo pretão, muito massa Mas pra cá vai, a cachorça tá em cima do tablet mesmo Cuidado, cuidado, cuidado Tem um aqui, tem um aqui Tem dois Tem um Tem um em cima Ai, tem um aqui, tem um aqui Ai, meu deus, tá salvando Vem aqui, véi Que porra Não, 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 não Vem cá, tá ali Tá travando animais Tá travando animais Eu não botei no padrão Eu não botei no padrão Vou fazer live Tem que botar no padrão Pra esquecer E aí Deixe-se Três Jogou muito, jogou muito Matou os caras tudinho Se eu botar no padrão vai melhorar que só Tá jogando aqui com os meninos, não era com o Richard e com o Dudu? Cuidado, tá sozinha Mano, eu subi e os caras desceram, é foda Boa, Tchau Tô ligado Tô ligado Pai nosso, véi Tá Vem cá Meu Deus, véi, meu Deus Tô jogando nada, calma Tô jogando nada, calma Tá embaixo, Wallace Finaliza Ele tá jogando, moleque A eu vou lá, Bixby Que роль É uma Foi igual. Como é que foi igual, foi ao mesmo tempo? Igual, igual foi, né? Tchau, boba. Vem cá, rapa. Ah, meu deus, velho. Agui tá doido, cara de rambão. Tô ligado. E essa Vector, velho? Sinceramente... Não tô jogando nada, zero kill. Tá uma merda... Eu fiz quatro de duas, velho. Tá, velho. Vou pegar delas duas também? Também. Foda que ela... Não dá pra dar muito capa com ela, velho. Cara, é mais peito mesmo ali, ó. Todo mundo é doido, Vector. Todo mundo é doido. Onde é que cara tá? Tá ali, bugando o peito. Em cima do bagulho, pô. Foi simbora e agora to minha. Oh, não, 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 não. Granada de rirra. Dei muito peito! Ai, cara. Deitei um. Entra aí? Não. Tô em live. Aham. Entra aí? Você vai ver. Coxa comigo aqui. Ah, dei 121 na cara. Aqui comigo, aqui comigo. Tá ali dentro, tá ali dentro. Tá na escada, na escada. Ah, me finalizaram. Tá em mim, tá comigo, tá comigo. Boa. Salva aqui, Tiago. Boa, boa. Ei, ué. Vamo virar e ganhar, né não? Já põe. Essas duas é que tu faz milagre. Me dá um colete, por favor. Toma, dropei aqui. Peguei um aqui. Agora tem... Alguém tem gelo? Toma, também. Dropei. Pegou o colete, mano. Ai, obrigada. Peguei um colete aqui. Tá tudo aqui comigo. B-cap em um. Ah, mano. Retardado que joga granada, meu amigo. Tão aí, tá ameado, tá ameado. Ah, mano. Tá ameado muito. Tá subindo outro. Dá pra me salvar. Tá os dois juntos. Ah, finalizando a granada. Não, não, não. Finalizando a granada. Meu Deus do céu, mano. Double kill. Boa. O que é isso? Oxe, batiguão. Melhor da parte da coma. Hum. É, muito baixinho. É, batiguão. O Thiago, velho. Eu criei a sala, aí o meu emulador bugou. Aí disse que eu não podia jogar. Eu tinha que entrar pelo meu celular. Tá, que moeda, velho. Ah, eu não joguei. Vai ficar assistindo a live do Dudu. Aí os caras jogando. Só dois. Jogando. Já não ia um. A gente ia com três. Aí jogou só o Arthur e o Godicraise. O assassino e o Godicraise. Ah, eu tive que entrar pelo... Toda vez que eu tentava entrar pelo emulador aqui, aí dava um bug. Dizendo, né? Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Nesse container, olha. Tá marcado ele. Marquei. Abre. Ah, recarreguei, velho. Tá lá no gelo azul. Ah, já saiu da liga. Tem um aqui comigo? Aqui é marcado. Tem um vindo vir aqui, pelo lado. Tem um vindo aqui. Tem um aqui no marcado, velho. Não posso descer. Daria pra matar esse cara, velho. Deixei tudo sem kit aí. Tá aqui um... Um de branco comigo. Ah, Vector, velho. Aqui, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me salva. Ah, meu. Aqui atrás, Javana. Oi, tô indo. Tem que ser rápido. Casa safe. Vou usar a granadinha. Eu vou pular em nós. Ui, 12 e 9 aqui. 12 e 9. Tá tudo aqui atrás. Todos estão atrás. Aham, tá certo. Ui. Ai. 12 e 9. Eu tenho um. Vai, vai, vai. Só falta um, minha gente. Só falta um. Tá ali, ó. Tá aqui. Ai, minha cara. Boa, boa, boa. 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 Tá aí. Boa, boa. Só truqueiro, véio, só truqueiro. Nham. Só roupa também. Oh, pera aí Eu já vou jogar ranking agora Pra segurar ponto Porque esses não estão conseguindo me concentrar muito não Porque eu tô assistindo um filme Ah, então eu vou jogar com outro pessoal, pode ser? Vamos segurar ponto? Não, vou não Falou, falou Arrê, aceita, Richa, desgraçado Manda mensagem aí pro Richa, não Eu não consigo ir, né Eu não consigo, ó, pera Não tá sussurrando, vai Ah, não Não, não enviei, mentira Salve minha tropa Manda discorde Eu me mutei, peraí Peraí, deixa eu me desmutar Ah, já me desmutei Ah, não Não, deixa ele, meu Deus do céu Deixa eu ver se os caras estão no Discord No outro Discord Vou ter que mandar mensagem, peraí Não vai, precisa não Voltou Estão vendo seus vídeos aqui Ah, mentira, você jogou Fortnite Já joguei, voltou, caiu Voltou pra amarelo Desgraça, não dá, véi Caraca, depois que eu caber Depois que eu caber meus PC vai ser bem melhor Ô, Gabriel, eu tô em live, véi Tá em live? Entra no meu canal Eu botei lá no status É difícil que só eu lhe mandar É mais fácil lhe mandar, peraí Não vai ter é F4XX underline, underline, FF é, não tem é, F4 FK é F4XX underline, underline, FF é, coloca lá é que eu não tenho que entrar na televisão é F4Q, Fábio meu Deus, F4XX underline, underline, FF F4XX underline, underline, FF já apareceu aqui é 211 inscritos que você tem? não 54 e eu tô em live é porque é porque tá aparecendo aqui aqui o Fábio ele com a webcam ligada eu não tô eu vou fazer só para testar o programa meu Deus tira esse eco daí, vai por favor BCV é fácil é essa é a época que eu era da BCV aí eu saí eu fui para a TDR tá ligado? tu parece um bebê hum, e tu? um bebê mal fofinho que fofinho ah, o cara aqui ah, mano o cara ficou offline meu Deus Gabriel, véi Ana Luísa, Fábio Ana Luísa? hum tem uma tarde de Ana Luísa aqui e aí, God fala tudo eu tô em live, foi Ana Luísa Ana Luísa meu Deus, véi que é Ana Luísa, bicho? você quer família feliz? hum meu PC deu tela azul meu Deus, boy ah, isso foi nas mensagens, foi isso aí? hum hum oh, foi roubar o PC ah, meu irmão problema bilola que foi, hein, Gabriel? que tu, que tu ficou off peguei ah, eu queria jogar aquele corrido de legato, véi bora então, bora aboiar de novo é dois, é só com dois, véi a mana, a minha internet eu preciso gabiar essa porra desse PC rápido vai você God e a Anarquia oh, 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 Fábio eu não vou jogar agora não, viu? ah, então falou, véi é só que agora o Ricardinho disse que ia jogar ele queria jogar agora bora jogar ranking, nós alguém quer jogar ranking de vocês dois? mas jogar assim seu estilo do Arthur, né? jogar, sério não, bora jogar pode, pode bora jogar aquele, mada não eu quero jogar aquele, mada vai, joguem aí vocês os dois de Dino, vai lá, falou vou lá de maquiagem bora, chama o Ricardinho é, pai, pro Discord? oh, opa eu tô assistindo pela live do lá no pelo eu te esqueci o nome da televisão eu já tô escutando eu tô escutando o que eu tô dizendo agora então a minha tá atrasada aqui tá atrasada vai ficar o eco da pão baixa aí um pouquinho, vai eu acho que eu vou tirar esse nome peraí, deixa eu tirar esse nome tira ou não, ó vê aí se fica melhor ok, ok vê aí se ficou melhor cadê? fica bem melhor ô, ô, diminuo ô, diminuo ó, você diminui ó, você bota diminui e preencha toda a tela lá embaixo que tal assim, ó abaixo pode mais pra baixo aí, assim, ó fica bem melhor assim? agora aumente agora aumente um pouco aí aumente um pouco aumente o o de tamanho aí, velho ficou bem melhor agora vê aí, peraí tem um delezinho agora ou antes? tá bom, né? tá, vai melhor ó, seu se eu não tenho nada pra webcam? não assim, bota bota aí em cima bota lá em cima na verdade isso é de cima é porque eu gosto de usar embaixo mas é só botar em cima isso aqui pera bota aí em cima ó, se eu tivesse a webcam, ó eita, peraí pera, rapidão se eu tivesse a webcam mano, eu tenho tenho que comprar cara, ele não vai jogar não ah, que aliviado bora jogar do então, vai bora tá tá sofrante na doida eu tenho uma provocadora mano, quem é que tá assistindo a live? deixa eu ver aqui não sei, já tá pensando as pessoas se inscreve aí no canal se possível todo mundo aí por favor quem tiver quem não tiver os fantasmas mas é assim é normal e tá ao vivo e tá ao vivo eu sei é o delay normal como assim quer que eu troque a tua ou a minha quer que eu lhe ensine a trocar aqui, abre a redução ah, agora sei como é primeiro você vai apertar lá embaixo do sonoro eu fiz no meu pô, é só você imitar vem na live ah, achei ah, loja aí de longe vai pro copo né ah, entendi agora onde que é esse? e muda na hora e muda na hora e muda na hora e muda na hora e aí, Favé o que, véi? não, não tô entendendo a roupa muda, pô aí você apertando o x já muda o que, véi? não, 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 não não, não aperta aí o bíblio aí tá sozinha é, pra mim isso não mudou pior que é, Thales eu não tô, peraí eu deixo manda, eu pensava que era ah, vai puxar muita internet vou nada meu pé, você já não tá cabinhado é, foda é, eu pensava tá cabiado não, eu ia cabi esse troço hoje só que aí meu pai saiu aí foi pra não sei onde pra não sei onde pra não sei onde é, mas que faça não, ó ó, foi assim é eu não posso cabiar sozinho por quê? fica no escritório o roteador, né? aí, do escritório vai pro quarto do meu pai do quarto do meu pai vai pro quarto do meu irmão aí do meu irmão vai vir pro meu quarto é que tem que agora mano, e ainda vai ter uma latênciazinha por causa que o o cabo é gigante ainda vai ter uma perdinha de sinal, né? provavelmente bora, vou começar ó, peraí não tá com a nuca agora não ele vai? ó não, ele vai não vai não, eu acho ah, ele falou agora e eu vou jogar vai ou não, ele? eu vou falar aqui vou falar com ele, peraí quer que eu fale aqui? fala aí, fala aí foi ele é ricardinha tá bom mandei pra ele mandei mensagem que sou mandei uns 300 mensagens tipo homem bora jogar bebê eu tô te esperando vem, vem tá gemendo é, boy tá com sono? peraí deixa eu ver um negócio aqui peraí, peraí peraí ele deve estar dormindo ah vou filmar o Gabriel cadê ele? Gabriel é, o Gabriel é, o Anarquia e a Pílula pode não fazer um negócio não foi não não respondeu não respondeu não ele respondeu nem pra mim eu passei passando a Júlia vou começar, tá? então andu bora porra bora porra oi e bora porra bateria Him bora peraí ha viz não é Onde você vai? Mano, eu juro que eu acho que não está no meio de DPI, velho. É o meu lado dele. Deixa eu me botar aqui rapidinho. Pronto, voltei. Mano, estou com que sono. Vou passar para tu, tá? Que eu estou sendo periquitinho. Eu vou pular onde? Legal, hein. Sem pausa. 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 Não, mas electric. Mano, não está aparecendo muito aqui. Eu vou dar uma olhada depois no meu vestuário, que esse está meu. De DPI mesmo. Se não, eu vou ter que fechar o emulador e abrir. Mano. Está muito leve essa sense. Poxa, eu vou ter que ter umas três horas de amanhã. Tem duas horas. Tem duas horas. Tem duas horas. Vai para o galpão ali. Ah mano, bugou. Eu achava que isso estava acontecendo no meu celular. Peguei parafá. Parafá na mão. Inimigo no chão. Foi tu que fez isso? Parafá na mão. Isso é do 5 peitão. Estou de pé 40 e AN. E aí? Pode me ajudar aqui? Seu amigo deve estar aqui. Deixa eu sentar aqui atrás. Aqui atrás não está não. Na parte que eu vi, né? Mano, tem... Como que compra? Precisa pegar as moedinhas, né, velho? E como é que pega as moedinhas? É com... É... No jogo normal. Você tem que ir achando. No chão, né, velho? Eu acho que o cara fugia. Mas jogou muito. Bilola está atrás de tu. Achei uma moeda aqui, ó. Pronto. Achei uma aqui. Os caras Bilola está atrás de tu. Vai. Olha que chato é foda. Bilola está atrás de tu, Bilola. Bilola. Bilola... 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 Bilola está atrás de tu, velho. Quer munição de R, Gabriel? O que? Quer munição de R? Munição de R, também queria ter, mano. Você quer! Eu estou perguntando! Eu quero. Tá com quantas? Só pra não passar muito. É, tô com 65. Oi. Porque não eu vou dropar duas, lá. Calma. Tira, tá. Mano, ô Fábio. Eu prefiro parafal ou grosa? Parafal. Meu, meu lado não tá cooperando não com a grosa. Achei outra moeda. Não, eu quero comprar alguma arma. Caralho, tá bugando minha imagem analógica, véi. Se tiver coletivo aqui, pô. Vou coletivo. Três. Passa um capa um. Eita, o Ricardinho, o Ricardo Guilherme. Ricardo Guilherme é o Ricardinho, né, véi? É, né? É, ele mesmo. Olha aqui, ó. Bilona, tá atrás de tu. Eu me escutei. Por isso que eu ri. Upou, upou, upou o colete ali, upa. Não, você tá de... Eu tô um. Eu tô um sem capacete. Oxe, eu tô de colete três, upa aí. Upi, tu, upou. Confia, vou, pá, vá. Foda-se. Ai, eu tô com o panda. Não. Desgraçado. Tá com quanto de gelo? Olha o cara ali. Tá onde, Gabriel? Caralho. Gelo do Elton. Olha o meu gelo. Ameitei. Ô, 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 Fábio. Olha o meu gelo. Olha que gelo. Calma, não sei daqui o amigo dele tá, não, véi. Tem grosa, quer ou não? Já, eu tropei grosa. Ah, tá. Deu o anacário e o resto do seu peito. Nem vi o que o anacário matou. Não, eu dei o anacário e o resto do seu peito, eu falei. Não, era o do novo. Ele não caiu direto, não. Olha, era o gelo, olha. O gelo, era pra ser assim, ó. Assim. O gelo foi assim. Ó, o cara ali, ó, o cara ali. N, NW, NW. Voltou pra dentro do galpão. Bora. Voltou pra dentro do galpão. Ai, ele voltou pro outro galpão, véi, certeza. E aí, vem comigo. Vai pra fora, vai pra fora de massa. Vê se acha o cara. É que eu vou formatar o meu PC, mas tipo, eu vou comprar aqueles cabos, sabe, que conecta um celular, sabe? Formatar o PC. Ah, tá ligado. Aí, não vem já no carregador, né? É placa de captura. Não, mas você primeiro vai comprar aquele cabo e depois placa de captura. Ou primeiro é placa de captura. Porque a placa aqui vai pro PC, entendeu? Você bota na USB. Vai ser só com a notilive. Então, pô, mas tem que comprar a placa. Vai na Aliexpress, tem umas bem pequenininhas, baratinhas. Ele já tem placa de vídeo. Não é placa de vídeo, é placa de captura. Ele já tem também. O notebook é... Qual sorte? Não é notebook, meu irmão. Placa de captura é um negócio que você compra à parte, véi. Mano, mas o meu pai já comprou. Eu vou lhe mandar uma foto pra ver se ele já comprou mesmo. Não, eu tô brincando, é que eu quero lhe ajudar, pô. Eu queria fazer live pelo celular e eu não consegui por causa disso. Não até consegui, mas ficava muito feio. E ficava num lag da pô no meu ouvido. Eu tenho que comprar a minha bicam, só vou continuar fazendo live. Eu vou aumentar o meu RAM, né? Eu vou... É baratinho que eu vou fazer uma bicam. Depende da dela. Eu dei 38, tá aqui comigo, Gabriel. Ah, véi. Tô vendo, eu vou pegar a costa. Deitou um, não foi? Tem outro, tem outro aqui embaixo. Vou matar, eu mato, eu mato. Ele tá miado, Flávio. Muito miado. Matou, porra, boa. Eu dei... Eu dei... Eu dei... O cara morreu. O cara já gastou o gelo tudinho pra gente não pegar. Filho aqui. Ah, meu gelinho. Se achar aquelas máquinas, me avisa, eu tô com 10 moedas. Tu não pegou nenhuma, né? Você tem que deixar aquele... Coleta rápida de evento, pô. Eita, Renato. Oh, tá só ali agora. Eu vou ler mais, juro. O gelo, o gelo, o gelo. Tá ligado qual é ou não? É do vulcão? Mano, tu tem empunhador ou do bipod? Não, a laranja. Laranja é laranja mesmo. Eu não quero não. Ah, quero não também, né? Você, até um a dois, aí eu ainda aceitava. Eu não gosto não de jogar parafacumbi, pode? Imagine eu. Ô, Fábio, diga aí. MP5 com atributo de velocidade, com... MP5 com atributo e... E com a skin de atributo de velocidade. Pai nosso. É o demônio. Mano, quem tem o nóis ainda? Tem dois negros. Doze? Não, dois carnois. É, dois negros. Mano, e tá rodando no Ultra. Eu tô tão feliz no Ultra. Eu não consegui rodar no... Olha, eu não jogava no emulador, no outro PCzinho. No meu notebook. Pt1. Meu irmão, é muito bom, não é isso? Mano, eu tenho acesso. Eu queria ser um amigo dele, pô. Mano, eu tenho acesso. Aqui. Vou pegar a costa. Chama a atenção dele. Vai, pega aí, costa. Matei. Mano, o tiro sai em uma velocidade extrema, sabe? Bora. Vou fazer uma horinha de live. Uma hora só de live? É, pô. Não é bom nada não. Não, é que eu preciso terminar umas coisas ainda aqui de casa. Eu vou fazer com mais ou menos quantos que você consegue adirir ou aí no YouTube. Não, é a parte de... Tem, não sei, mil horas de... Tem cara aqui na frente, eu acho. É, não, é, não. Mil horas de... Vídeo. Aqui, tem sim. Dentro comigo, aqui dentro comigo. Deitei. Deitou? Uhum. Deitei dois? Não, só deitei um. Minha amiga tinha 300 gelo... 300 não, tinha um bocadinho. Só queria aquelas maquininhas, pô. Tô com muita moeda, não posso gastar com nada. Queria o meu 4x, só. Já fez... Ah, já fez 3x, eu acho que já fez 4x. Já fez 3x. É, mas não sei quantas que você fez. É só olhar pro lado. Mano, eu tô com... Eu medio muito ferrado, pô. O Richa, ele ainda tá jogando bola hoje. Ele meteu uma bolada, foi nos dois dedos. Mas o menino que foi o mesmo é ferrado. Não consegui encostar no dedo. Tem cara aí na frente. Pega. Pega. Eu peguei só dano. Eu acho que tem outro cara. Vou dentro da casa de madeira. Eu acho. Não dá firme, não. Do lado ou atrás. Do lado ou atrás. É, tem mesmo. E aquela dali, tropa. E aquele dali, tropa. Pai nosso. Aí senti o poder da minha parafal. Por favor, que ele tem uma empunhadora. Que eu não tô conseguindo mais jogar de bipode. Tá sumindo demais. Por favor, tem uma empunhadora. 4. Tem uma empunhadora, meu amigo. Tem uma empunhadora. Não tem. Empunhadora 1. Esses caras aí tem empunh... Aqui! Na frente! Deitei, capa! Matei o outro. Boa, porra! Eu tô ligado que era a empunhadora, caramba. Empunhadora 2. Empunhadora não, corunha. Retardado mental. Tem empunhadora 3 ou 2 aí? Eu não tô mal. Empunhadora 2. Foi. Outra coisa que eu fiz. Eu tô com 23 moedas, tu acredita? Meu irmão. Isso é VSS, só pode. VSS, isso é. SVD. Mas isso é ranqueada, porra! Peguei já, já peguei já. Já peguei, já peguei. Tô com 16 gelo, quer gelo? Vem, 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 vem. Rodaciona comigo e sobe. E o silenciador era por aqui? Não, não, silenciador. Por isso que eu não vi. Tabassabassabaiu. Eu comprei no pitbull. Ele morreu a mariu. Tirei que vender por minador. Eu comprei no pitbull. Eu comprei no pitbull. Lá atrás, lá atrás. Final de safe. Enfim, ao vivo, é ele ao vivo, se eu não. Que papada, hein? Passou direto o meu também. Olha, escuta, eu vou falar, batei. Não tem mais nenhum cara aqui, tem certeza? O que a avó disse pra você? Tem uma granada bugada aqui, cuidado, não desce. Eu vou matar o notebook. Tropa, eu sou louco, mas eu jogo assim mesmo. 2x, não jogo sem 2x aí. Tu prefere 2x ou 4x? 4x. 2x. Melhor que seja. Ah, buguei. SVP que é? Tá, tá aqui na frente, é. Pega a costa. Tem um na pedra também. É na pedra não, é só atrás de árvore mesmo. Matei. Boa porra. Mano, ela tá de peixão, é de cura. Eu até puxado de cura. Esse cara lá embaixo, bora, bora, bora. Ih, é celeiro isso. Só dei peito em um... Celeros. Deixa eles descerem, deixa eles descerem. Não troca não, não troca não agora, troca não. Vou esperar eles descerem. Esse cara vai ter que ir pra gente. MT. Abri um, vai. Ok, vou quebrar gelo. Deita aí um. Boa. Ruxa, ruxa, ruxa. Ruxa, ruxa. Ruxa, ruxa. Joguei demais, oito kills. Aleluia. Recuperando meus pontinhos sagrados. Oi, oi, oi. Oito kills, oito kills. Oito kills. Também, mamila, aquela parafal de deus. Vá. Já fez quantas horinhas lá, viu? Deixa eu ver. Acho que é uma horinha. Bora no CS pra acabar? O CS. É CS, pô. Tá escutando merda? Um SS, que é isso? CS. Ah tá, CS. Só um CSzinho. Bora. Agora. Só pra mim acabar a live. Ficar com uma horinha de live. Uuuh. É caso você finalizava com uma live. E que é uma hackeada. Mas eu tô afim mais não de uma hackeada. Meu dedo tá doendo muito. Juro, meu dedo tá doendo muito. Ofa. É caso você não finaliza a live com uma hackeada. Por que meu dedo tá doendo? Eu quero jogar mais um pra finalizar com uma hora. Ah. Aí eu não quero jogar outra hacke. Demora. Demora só vinte minutos. Dezesseis. Mano, eu tô jogando só com quatro dedos. Em vez de jogar com cinco. De tanto que tá doendo. Eu vou botar a tala pra dormir. Ah. Quando a gente vai pra cada do que eu vou. Cara, na próxima. Pra andar de bicicleta. Aaaaaaai. Pra andar de bicicleta. Chega, travou. Tô na cara. Chega, travou. Agora. Toma. Chegou aí pata, não foi o negócio, na live? Tô em live, tropa, juro. Se quiser entrar aí, F4XXXTV, tô em live. se inscreve deixa o like bebê amanhã eu faço um live mais cedo véi sei lá de tarde eita não a partir das seis a partir das 6 a partir das 6 a partir das 6 a partir das 6 eu tenho um basquete amanhã parece que eu tenho um basquete amanhã não vou subir não vou ficar aqui esperando aqui é um raiz fazer uma puta galinha vai fazer uma outra galinha olha o cara vou fazer uma o gabriel tu manda logo ele fazer o bilolá o nome do bilolá é gabriel caraca ai binei tudo o 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 le edit o as 1 Boa noite aí, vô. Tá, tá, tá. Tu falou. Pera aí, tropa. Só vou pegar uma recompensa aqui, né? Tá ligado. E aí? Chama a Sofia pra comprar. Pode? Oxe, tu voltou pro F7 Genin, véi. É porque eu ouvi um BO na pessoa do Genin. Meu Deus, boy. É a Sofia que tá na BN. Eu tô em live, viu? Sério? Juro. Eu mandei no grupo. Vai lá ver. Abre aí pra você ver. Não, já. Eu vou a gente no PC. Ô, Fábio. Fábio. Oi. Manda um salve pra mim. Salve, VITFF. Salve, Sofia. Salve, Vitória. Salve, Vitória. Eu vou ter que desligar, pô. Só quero que você veja aí e eu já já saio o que eu tô falando com vocês. Meu pé já mandou desligar. E o Richard ferrou o meu dedo. Fábio, eu já vou mesmo. Manda a Sofia ver aí. Eu botei no negócio, pô. No grupo. É só entrar no grupo. No grupo mesmo? No grupo da BCV. Botei no meus status. Mas é porque eu liberei meus status só pra você. Mas não aparece pra você por algum motivo. Né? Mas já liberei. Já liberei pra Sofia. Chama aí. Qual é a Sofia nova, Fábio? Ela bota no canal dela. Qual é a conta que ela tá? É... Só que é da... Era o antigo VPN. Entra aí, Sofia. Fábio, mas tá pronto? Ela já... Eu tô vendo a sua live. Só que tá mutado. Olha aí. Tá mutado pra quem? Pra mim. Você tem que desmutar? Ah, não. A minha TV tá na margem. Olha aqui, olha. Agora, com o Biel. Com o Gabriel. Oito kills, olha. Vocês tiram na cabeça. No meu histórico aí. É. Pode jogar pra mim. Não, eu tenho que desligar. Juro, 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 juro. Juro, juro, juro que eu tenho que desligar. Eu nem queria, mas eu tenho. Pelo amor de Deus. Eu não tenho culpa não, boi. Puxa. Bom. Hoje eu vou acabar a live. Falou, tropa. Boa noite. Pra vocês também aí do YouTube. Valeu por tudo. Obrigada aí quem se inscreveu. Que eu só... Que eu já vi. As pessoas que se inscreveram. Valeu. Falou. Fui. Eita, eu tenho que finalizar aqui, né? Fui.